Ah, e se a vida não fosse sobre virar páginas Sempre seríamos apenas notas e lágrimas Oh, aproveitando a paisagem, apreciando a contagem Sentir Positividade, enxergando oportunidades Momentos de dificuldade, amor Eu fiz isso tudo sozinho Alguns solitários comigo Eu venço quando compartilho Mas eu perdi tanto no caminho Eu me feri tanto na trilha Foi inevitável eu não sair do trilho Quando a mente encontra o conflito Eu tento mas nunca consigo Nem tudo que falo com diz com que sinto Prometi pra mim que jamais É fora sumir que as vezes eu ainda minto É fora sumir que as vezes eu ainda minto São lágrimas em notas Pegando tudo que eu plantei Eu não segui leis, eu não Me escondi do medo Já fiquei perdido, achei meu caminho Eles querem a flor mas se esquecem do espinho Vou fazer esse capital girar Só pra variar Só pro que gastar Alguma coisa pra eu não me importar Pássaro livre eu sei voar Eu sei cantar Nada me assombra Nem na me assombra vai parar E se a vida não fosse sobrevir na página Sempre seríamos apenas notas e lágrimas Aproveitando a paisagem Apreciando a contagem Sentir Positividade Positividade Enxergando oportunidades Momentos de dificuldade Amor Fiz isso tudo sozinho Com solitários comigo Eu venço quando compartilhou Eu venço quando eu não faço Eu venço quando asko Mas eu venço quando eu faço Eu venço quando eu Airlines Aышão Sausão Saudete Salto Aber".